Música Doze horas e treze minutos, estamos de volta e já voltamos com a ronda policial do programa da comunidade Um homem foi morto na tarde de sábado no Jorge Teixeira, zona leste da cidade Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela O crime foi nessa rua, o homem que ainda não foi identificado passou a manhã trabalhando nessa oficina que fica em frente ao local do crime Populares ouviram quando quatro homens em duas motocicletas anunciaram o assalto O curioso é que o celular e 90 reais que estavam com a vítima não foram levados O homem foi atingido por cinco disparos na região da cabeça e tórax Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso Olha, sabe o que é misterioso, ô Priscila Gama? A Priscila Gama foi que fez essa reportagem Na realidade o Wendel foi fazer a reportagem e a Priscila Gama gravou, né? O diretor tá aqui trazendo pra mim O curioso não é isso, não é um caso de latrocínio simplesmente, é muito simples Ninguém que tá roubando outra pessoa mata a pessoa com cinco tiros A pessoa desarmada, sem troca de tiro e morre com cinco tiros? Isso é um caso claro e clássico de execução, acabou Isso aí, infelizmente, é mais um caso de execução A vítima estava com o celular em mãos e estava com o dinheiro Então lá vai de novo a delegacia especializada em homicídios e sequestros E investigar mais essa morte Que se fosse o caso de latrocínio, era a delegacia especializada em roubos por defraudações Mas é o doutor Juan Valeri que tá lá no Rio, trazendo o mano velho pra cá Pra poder investigar mais esse crime Porque parece que o pessoal lá dá homicídio e enxuga gelo Quanto mais crimes eles desvendam, mais crimes acontecem Por exemplo, esse aqui é outro caso Um homem foi encontrado morto no domingo Com marcas de agressão pelo corpo E há sinais ainda de abuso sexual E um outro caso de um outro homem que também foi morto com um tiro na cabeça Os dois casos, duas mortes, foram registradas neste fim de semana Na Compensa, zona oeste de Manaus E quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca Bruno Pois é, Márcia João Campinas, de 55 anos, foi encontrado morto Nessa área de mata aqui na Avenida Brasil Na Compensa, zona oeste da capital Ele foi encontrado com marcas de agressão E de acordo com a perícia criminal, ele foi abusado sexualmente A gente pode ver aqui, ó, Márcia Que aqui, ó, próximo No local, exatamente Existem preservativos E a perícia confirmou, né Que ele foi abusado sexualmente E por aqui também tinham pedras E que possivelmente aí foram usadas para a morte Desse ajudante de pedreiro, segundo a família Ele trabalhava nessa profissão E também, quando tinha momentos de folga aí Ele trabalhava juntando latinhas pela cidade Márcia, a família está totalmente extasiada, né Segundo informações aqui das testemunhas que conversaram com a gente Inclusive a gente acompanha agora o depoimento de uma moradora Que está pasma com essa situação Até porque essa área aqui, Márcia É uma área onde tem um condomínio muito antigo Aqui na cidade E também um prédio abandonado A gente pode ver aqui, ó Vamos mostrar aqui, Anderson Olha aí, ó Esse prédio abandonado Ele serve, de acordo com os moradores Como ponto de encontro Para marginais cometerem aí a criminalidade Aqui nessa área Que já é chegando na Ponta Negra Viu, Márcia? Vamos acompanhar aí o depoimento dessa mulher No dia desse também apareceu uma outra ali, morta E agora esse aqui morto Então o negócio aqui na Avenida Brasil Realmente está muitíssimo perigoso Muito Essa área aqui é perigosa? Muito Porque aqui pra dentro fica um terreno baldio Muito grande Ali naquele prédio Várias pessoas vão Não tem muito tempo Uma outra pessoa caiu lá de cima Então eles fazem os roubos por aqui Vão lá pra dentro do conjunto Agora, a ter que matar alguém aqui próximo da minha casa Eu fiquei estasiada Fiquei horrorizada Algumas semanas atrás A gente também relatou aqui A morte de uma outra catadora de latinhas Aqui na Avenida Brasil Não foi ali? Exatamente nesse Igarapé Aqui, né? Que divide aí a avenida A gente fala também sobre um outro caso agora, Márcia De um homem aparentemente ter 20 a 25 anos Ele foi morto por um tiro na cabeça No veículo dos escoteiros Também aqui na Compensa De acordo com a polícia O crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas A especializada em homicídios e sequestros Investiga os dois casos Bruno Fonseca para o programa agora Obrigada, Bruno Os dois casos O último caso que ele trouxe pra gente É que provavelmente o envolvimento com o tráfico de drogas E no primeiro caso O homem foi abusado sexualmente Não sei A gente nem sabe o que dizer Porque aí se eu falar que foi tráfico Pra mim tava todo mundo usando droga E deu nisso Eu penso que tenha sido isso Um monte de gente usando droga Tava um monte de gente usando droga E aí sobrou Ficou louco na hora Porque cocaína faz isso Sei lá aquela droga pesada Oxi Crack Sei lá o que faz isso Pra mim tava todo mundo usando E aí olha aí O final dessa história triste Doze e dezoito A gente traz aí esse caso Do homem que foi abusado E não acaba aí não Infelizmente a polícia também procura Um homem que estuprou Uma mulher grávida De cinco meses Foi em Barreirinha Olha só Que nojeira Um homem estuprar Uma mulher grávida Lá em Barreirinha Quem traz os detalhes pra gente Aqui na tela É o nosso correspondente Em Parintins Tadeu de Souza Que apresentou agora a Parintins Que daqui a pouquinho vai ao ar Depois de acabar o nosso programa Da comunidade Vamos ver o que ele diz pra gente Tadeu O fato aconteceu no distrito Brasília do Estácio Zona rural de Barreirinha A 331 quilômetros de Manaus A vítima contou Que estava em sua residência Por volta das 22 horas Da última quarta-feira Quando o acusado bateu a porta Perguntando pelo marido da mesma Que é mototaxista Quando ela informou Que o mesmo não estava Estava trabalhando O acusado empurrou Pra dentro da residência E estuprou A vítima tem 16 anos E está grávida de 5 meses Ela foi socorrida pelo marido Já por volta da meia-noite E está internada No Hospital Municipal Coriolano Lindoso Em Barreirinha E o seu estado de saúde Inspira cuidados Gente, que situação, viu? Olha só você Que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Que situação O Tadeu de Souza Diz que a menina Ainda precisa de cuidados Inspira cuidados Que violência Que homem doente Eu não sei como é Tudo que acontece Depois de tudo que acontece Na cadeia Com quem estufra Ainda tem gente que estufra Vou falar uma coisa pra você, viu? Agora olha esse caso Que a gente vai trazer pra você agora Olha só que notícia triste Uma cabeleireira Uma cabeleireira foi assassinada Com seis tiros Aconteceu lá na colônia Oliveira Machado Na zona sul da cidade A família dela Suspeita que o crime O crime tenha sido motivado Porque ela defendia Uma área do Crozamin Contra o tráfico de drogas Olha só que tristeza Uma cidadã morrendo Porque defendia A área onde ela morava Do tráfico de drogas O Bruno Fonseca É quem vai contar pra gente Direitinho essa história Aqui na tela Pois é, Márcia A cabeleireira Sueli da Silva Muniz De 53 anos Foi assassinada Com seis tiros Na manhã deste domingo Na rua 13 de maio No colônia Oliveira Machado Na zona sul da capital De acordo com testemunhas A vítima estava Retornando para casa Quando foi perseguida Por dois homens armados Que atiraram contra ela E depois fugiram Em um carro modelo Corsa De cor preta E placas não identificadas Ela foi seguida Por esses dois homens Depois de sair Da feira da Panair Armados Eles atiraram nela E correram para um carro Que os esperava A poucos metros Sueli foi atingida Com tiros nas costas Nas pernas e pés A vítima foi socorrida Por moradores E levada para o SPA Da zona sul Onde chegou morta Os familiares Informaram, Márcia Que a vítima Estava recebendo ameaças Por proteger Uma pequena área De terra do prosamin Colônia Oliveira Machado Onde morava Segundo a família Ela foi morta Por causa da terra Ela não queria deixar Algumas pessoas envolvidas Com o tráfico Invadir uma área pública Essas pessoas Já haviam até construído Um barraco no local Ela havia ido Aos órgãos competentes E denunciado O morador Que está preso Por causa dessa situação Tem uma audiência Marcada para o dia 23 A família tem algumas suspeitas De quem mandou matar A cabeleireira O corpo da vítima Foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investiga o caso Bruno Fonseca Para o programa agora Obrigada Bruno Gente, a gente tem que Escolher Primeiro Escolher a luta Que vai travar nessa vida As brigas Que a gente vai comprar E os casos Que a gente vai defender Nessa vida Todos nós Temos as nossas escolhas E infelizmente A gente tem que Na luta que a gente Vai travar nessa vida Primeiro tem que saber Se ela vale a pena E segundo Contra quem eu estou Travando essa luta É uma luta justa Para mim É uma luta justa Para a pessoa Que eu estou travando Com a qual eu estou lutando É justa Porque se não for justo Para qualquer um dos dois lados Não trave essa batalha E eu falo isso por quê? Porque muitas vezes A pessoa trava uma luta Com alguém Que é muito menor Muito inferior É uma pessoa Que não tem nenhuma condição De se defender E nesse caso A luta é injusta Ou não é injusta E a recíproca é verdadeira Como é que uma mulher dessa Cabeleireira Que não tem nenhum entendimento Do que é porte de arma Não tem o treinamento Que tem a polícia Vai lutar contra traficantes Traficantes Não existe Não tinha que ser desse jeito Não tem que fazer desse jeito O que é que tem que fazer? Tem que denunciar pelo 181 E deixar que a polícia Faça esse trabalho Porque é a polícia Que é experiente Para fazer esse trabalho 12 horas e 23 minutos A gente segue com o programa Da comunidade Traz mais informações Aqui pra você Um homem foi encontrado Morto no bairro São Vicente Zona Norte da cidade Quem vai trazer os detalhes Pra gente Zona Norte lá de Parintins Fica ligado Tadeu de Souza Volta agora Dessa vez lá do estúdio Do Agora Parintins Que traz as informações Pra gente Sobre mais esse caso Lá da ilha Tadeu de Souza Alô Márcio Alô amigos No programa da comunidade Olha O final de semana Aqui na ilha Tupinabarana Foi muito movimentado E a semana Que está começando Já começou com uma morte Um homem foi encontrado Morto Por volta das 7 horas Da manhã Aqui na rua No bairro de São Vicente Que é na zona norte Da cidade de Parintins Bem próximo Da Paulino Produções Onde a gente grava O programa agora Parintins E até o presente momento Não se sabe A causa da morte Confira a reportagem Na tela do Agora O corpo do autônomo Valber Ramos 36 anos Foi encontrado Nesta manhã Preso entre o muro De duas residências Na rua Maués No bairro de São Vicente A polícia militar Interditou a rua Para que os bombeiros Pudessem retirar o corpo Este cidadão José Matos Ferreira Foi quem encontrou O corpo de Valber Ramos Amanhecer Quando eu amanheci aí E aí eu senti um Um cheiro Estranho Eu pensei que fosse Carne Alguma coisa Ou gás Aí eu comecei A ver Não achei Aí tinha um monte De grade Aí eu comecei A tirar grade Aí o fedor ficou Aí eu fui E toquei na janela Que é uma janela De vidro que tem aí Aí dei com ele E foi lá A polícia civil A polícia civil A polícia civil A polícia A polícia civil A polícia A polícia A polícia Agora pela manhã Os colegas da polícia militar Foram Foram chamados Para atender Essa ocorrência Tratava-se de um corpo Que teria sido encontrado Aqui na Roma Oeste A polícia civil Também foi chamada As duas polícia As duas polícia Se deslocaram Até que o local Foram informados Onde a localidade Do corpo Verificou-se Que o rapaz Encontra-se Imprensado Entre as duas paredes De duas residências Aproximadamente 30 centímetros De distância Uma da outra O corpo de bombeiro Também foi acionado Estão nesse momento Tentando retirar o corpo Quebrando a parede Da residência do lado E o corpo Vai passar por exames Para ver qual foi A causa da morte Realmente Se ele tem sinais De violência ou não Mas se a informação Que chegou até nós É que este cidadão O Valver Ele tinha problemas mentais Ele tomava Remédio controlado E teria tido uma crise Ele teria tentado Entrar para casa Enfim Verdade que ele Amanheceu morto E a polícia Está investigando Mas provavelmente Ele não foi assassinado Ele realmente Morreu de causa De morte natural Do estúdio da TV em Tempo E Parintins Está Deu de Souza Para o programa Agora Obrigada Tadeu de Souza Tadeu de Souza Está trazendo as informações Do homem Que tinha um problema Que tinha problemas mentais Tomava remédio E ele deve ter se engatado Ali naquela parede E morreu ali Provavelmente errou A dosagem do remédio Não sei muito bem A perícia que vai informar Mas no primeiro momento A polícia Não encontrou Vestígios Ou sinais Suspeita Não suspeita De homicídio Suspeita De morte natural 12 horas e 27 minutos Rapidamente aqui Ainda nessa opção Do nosso programa Da comunidade Já no próximo bloco A gente vai ter O nosso agora premiado Que tem bolo de cenoura Com pudim de chocolate Por cima Para você que é Telespectador Do programa Da comunidade Fica ligado A gente também Vai trazer no próximo bloco Um grupo de ciclistas Que veio pedalando Lá de Porto Velho Pela BR 319 Em forma de protesto Olha como é que estava ali A bicicleta deles É destaque Que a gente vai trazer Já já Depois do intervalo Sai daí não Nos vemos E atmos E aí Vem